Bem-vindo ao Atmodo Brasil, e hoje nós vamos mostrar os 10 maiores fracassos de bilheteria de 2024 até agora. Veremos apenas filmes lançados entre janeiro e maio com orçamentos confirmados. Lembrando que um filme é considerado um fracasso quando ele não dobra o seu curso de produção. Cuidado com pequenos spoilers. Nesse filme de terror excêntrico, um grupo de criminosos é contratado para capturar uma bailarina pré-adolescente. Mas eles descobrem que, na verdade, sequestraram uma vampira de centenas de anos, que por acaso é uma ótima dançarina. O humor do filme e os efeitos práticos exagerados foram muito elogiados. Infelizmente, nem a carnificina e nem a comédia foram suficientes para assustar um grande público. Estima-se que o filme perca algo em torno de 16 milhões de dólares. Embora Abigail tenha deixado a tampa do caixão aberta para permitir sequências futuras, retornos financeiros medíocres podem ter apostado nessa franquia antes que ela tivesse tempo de brilhar. O que um grupo internacional de astronautas faria se visse a Terra sendo consumida por uma guerra nuclear enquanto estavam no espaço? Essa pergunta intrigante foi o foco do ambicioso filme de ficção científica ISS. Apesar de ter um elenco repleto de estrelas e receber boas críticas, o filme não alcançou sucesso nas bilheterias. A ISS está prestes a perder cerca de 21 milhões de dólares. Especialistas do setor apontaram que o filme pode ter sido prematuramente condenado pela difícil janela de lançamento. Ele estreou no difícil mês de janeiro, apenas uma semana após os lançamentos do intenso Beekeeper, Rede de Vingança, e do popular Meninas Malvadas, o musical. No fim, fatores externos podem ter feito o filme Se Perder no Espaço. Número 8. Rivais Não demorou muito para a história de um triângulo amoroso entre três tenistas talentosos se tornar uma sensação nas redes sociais. Os fãs elogiaram as cenas tensas entre Zendaya e os seus colegas de elenco e o desfecho emocionante. Então, por que Rivais não conseguiu um grande sucesso de bilheteria? Como o lançamento original do filme, em agosto de 2023, foi adiado duas vezes devido às greves, o público pode ter ficado confuso sobre quando o filme estrearia. Além disso, o trailer sendo exibido antes de outros filmes por mais de um ano pode ter cansado as pessoas. O filme ainda pode ter sucesso e ganhar mais fãs nos serviços de streaming, mas o seu estúdio pode acabar perdendo 30 milhões de dólares nas bilheterias. Número 7. O livro de Clarence Ao arrecadar apenas 6 milhões de dólares contra um orçamento de 40 milhões, essa comédia dramática se tornou um fracasso de proporções bíblicas. O livro de Clarence pode não ter atraído o público devido ao seu enredo ousado. No início do filme, descobrimos que o personagem principal está lutando para ganhar a vida na Jerusalém do primeiro século. Depois de saber que um homem chamado Jesus está atraindo fama e seguidores, Clarence tenta convencer as pessoas de que ele também é um profeta. A sátira religiosa pode ter impedido que o público desse uma chance ao filme. Também não ajudou o fato de que o livro de Clarence foi lançado em um fim de semana movimentado de janeiro. Infelizmente, o risco não compensou dessa vez. A maioria dos críticos e espectadores que assistiram a essa produção de Guy Ritch ficou bastante satisfeita com o resultado final. Guerra Sem Regras girava em torno de uma verdadeira operação militar secreta, realizada durante a Segunda Guerra Mundial. Embora tenha exagerado alguns detalhes, os espectadores não se importaram. Afinal, estrelas como Henry Cavill, Asa Gonzales e Alan Ritson estavam no elenco. Mas o talento por trás das câmeras não se traduziu em grandes retornos nas bilheterias. O filme nunca conseguiu recuperar o seu orçamento e pode fazer o estúdio perder mais de 90 milhões de dólares. Por algum motivo, esse filme vai entrar para a história como um dos maiores fracassos de 2024. Pouco depois que o público ouviu um trecho do diálogo duvidoso desse conto de super-herói, muitos previram que o filme não se sairia bem nas bilheterias. Essa profecia da cultura pop se concretizou quando Madame Thea estreou em fevereiro. Além das falas estranhas, o filme foi criticado pelos personagens rasos, a trama confusa e o vilão sem impacto. E quando a má repercussão começou a se espalhar antes do lançamento, alguns espectadores pediram reembolso antes de ir ao cinema. A onda de críticas negativas acabou com as chances desse spin-off de Homem-Aranha ter um desempenho normal nas bilheterias. Estima-se que o filme perderá entre 59 e 99 milhões de dólares em breve. Embora o elenco desse filme infantil seja imaginário, o seu fracasso nas bilheterias é bem real. Com um orçamento de 110 milhões de dólares, Amigos Imaginários criou um mundo com criaturas fantásticas que precisam de uma dupla improvável para encontrar um lar. O orçamento também permitiu contratar um elenco de voz incrível. A presença de veteranos como Steve Carell e Alcoa Fina, além de estrelas como George Clooney, parecia promissora. Infelizmente, Amigos Imaginários recebeu críticas mornas e foi amplamente ignorado pelo público. Embora os números finais ainda não sejam conhecidos, o filme pode acabar perdendo mais de 100 milhões de dólares. Amigos Imaginários aparentemente falhou em despertar a imaginação e o sucesso financeiro. A comédia de ação de Ryan Gosling tinha muito a seu favor. A química dele com Emily Blunt era evidente desde o primeiro trailer. O filme, sobre um dublê que se envolve em uma conspiração criminosa, teve boas cenas de ação. A equipe até bateu um recorde mundial para o maior número de capotamentos de carro com explosão, ou Car Cannon Rolls, durante a produção. Mas, mesmo com todas as emoções e risadas, o dublê não conseguiu atrair o público para os cinemas. Apesar de não ter concorrência direta, a comédia de ação ficou muito abaixo das expectativas. Teve uma estreia decepcionante e não ganhou muito impulso depois disso. Quando a poeira baixar, o filme pode perder entre 121 e 171 milhões de dólares. Número 2 – Furiosa – Uma Saga Mad Max Essa prequela parecia estar com tudo. Furiosa – Uma Saga Mad Max tinha uma personagem principal incrível, várias reviravoltas e muita ação emocionante. Críticos e públicos concordaram que o filme foi um grande retorno à boa forma da franquia. Mas, justo quando parecia que ia arrasar, acabou fracassando nas bilheterias. Em maio de 2024, o filme estava prestes a perder pelo menos 200 milhões de dólares. Não se sabe exatamente por que o público não foi em peso assistir a Furiosa. Mas, se o filme não conseguir dar a volta por cima, vai ser um dos maiores fracassos nas bilheterias. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1 – Argaio – O Super Espião Graças a um elenco cheio de estrelas e toneladas de CGI, o orçamento desse thriller de espionagem chegou a 200 milhões de dólares. As chances de lucro diminuíram quando as primeiras críticas saíram. Embora o mistério principal fosse descobrir a verdadeira identidade de Argaio, os críticos não gostaram da forma como a história se desenrolou e o filme foi criticado pelas reviravoltas cada vez mais difíceis de acreditar. Além disso, a falta de química entre os protagonistas e as piadas sem graça prejudicaram o filme. O público não quis apostar nesse fraco thriller de espionagem como o estúdio esperava. Por isso, Argaio pode perder mais de 300 milhões de dólares. Provavelmente, não veremos esse espião em outra missão. O seu manuscrito derrubou o testo de Hornets que você nem sabia que existia. É por isso que a divisão te quer, e uma vez que você tem, eles nunca vão te deixar. Ou pior. Muito, muito pior. E aí? Algum desses fracassos de bilheteria merecia coisa melhor? Conta aqui nos comentários. Isso foi ruim. Deus, isso foi ruim. Delete. Confira também esse outro clipe recente do Otmo de Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau.